Música Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês Hoje é mais um vídeo de Minecraft Hardcore E no vídeo de hoje nós vamos aqui procurar diamantes, a gente está precisando de diamantes urgentemente, como vocês viram urgentemente, como vocês viram nós melhoramos a nossa casa aqui no episódio anterior fizemos aqui um lugarzinho melhor uma coisa, não está aquela coisa, mas está melhorzinho um pouco, e eu acho que a gente já está bem o suficiente para tentar, né, encontrar procurar diamantes, procurar cavar legal e tudo, então bora lá eu quero começar aqui, eu acho que eu fiz uma ó, deixa eu pegar eu não lembro se foi nessa série ou se foi em outra que eu fiz um uma entradinha aqui não, foi nessa daqui sim, que tem uma portinha por aqui na caverna que eu fiz uma caverna, não tem não não foi por aqui não eu acho que foi por aqui aqui ó foi bem aqui mesmo e a gente desceu, desceu, desceu e eu acho que a gente não achou nada, eu não me lembro eu não lembro se a gente achou ou não, mas a gente vai procurar em outro lugar tá, eu quero procurar em um lugar diferente eu sei que eu estou me machucando mas eu estou tranquila porque está tudo bem, tá então, ó, vamos lá, deixa eu comer aqui eu vou pegar tudo que a gente vai precisar e a gente vai para lá eu vou levar não vou levar este aqui não não preciso, tocha eu preciso, quero dizer não vou levar carvão, mas eu preciso levar um pouquinho de madeira eu acho que essa madeira não é o suficiente tem essas quatro aqui, mas eu acho que não preciso levar essa eu vou pegar uma outra eu vou pegar um pouquinho de madeira estou levando, quero levar ferro deixa eu levar o outro, o resto do meu ferro para a gente, se a gente precisar de picareta que a gente já tem, a fornalha já está aqui está tudo bem, está tudo ok então, bora lá estou levando 27 pães está ótima a quantidade e a gente vai começar a explorar aqui tá, eu vou criar vou procurar um lugar para a gente explorar do outro lado aqui mas deixa eu pegar madeira aqui rapidinho para a gente ter madeira sobrando, né para poder fazer as coisas então, deixa eu pegar aqui bora lá, se você gosta do Minecraft Hardcore dá um joinha para mim e se inscreve no canal eu quero pegar tudo eu queria pegar diamante para a gente poder sair daqui e procurar uma nova vila porque a gente ainda não não encontrou uma na verdade não é uma nova vila procurar uma vila, né porque não tem vila nenhuma nesse momento o sol está no está mais ou menos meio dia eu acho que está tranquilo e eu quero levar também sabe o que? uma cama porque é importante a gente no Hardcore a gente conseguir dormir se a gente precisar, né e eu tenho que deixar minha porta fechada para não entrar nenhum monstro nenhum nada tenho aqui duas eu devo ter lá o suficiente mas eu vou levar a minha cama mesmo, tá? por enquanto eu levo a minha cama depois se eu precisar se eu perder sei lá que coisa eu faço outra ó, vamos lá dificilmente eu vou perder a cama, né mas, ó vamos lá e vamos descer aqui eu vou cavar desse lado aqui que tem essa essa outra montanha que pode ser que a gente ache alguma coisa melhor porque eu lembro que a gente procurou, procurou, procurou e eu não encontrei nada, né eu tenho um pouquinho de pá essa pazinha aqui que está acabando mas está boa por enquanto e a gente vai começar vamos fazer um buraco aqui e a gente vai começar a cavar tá? eu vou fazer esse buraco aqui ó, ó e aí eu vou colocar uma tocha ó, trêsinha aqui para eu poder marcar o local e daí vamos lá eu vou fazer a portinha aqui ó vamos fazer aqui bonitinha e vamos começar a cavar a cavar, amores é assim de cara na cara dura vamos começar e vamos ver se a gente encontra diamante eu se vocês repararem que minha voz está estranha eu estou morrendo de dor de garganta não não é de resfriado nem nada o que agora pode ser que esteja sendo mas é porque eu fui gravar muitos vídeos esses dias porque eu vou estar de férias entre o Natal e o Ano Novo e é isso aqui eu nem sei se esse vídeo vai antes ou depois do Natal mas é eu estava gravando e forcei minha voz e aí eu estou com dor de garganta por isso que eu estou falando um pouquinho mais assim sabe sem estar muito aaa porque se vocês verem vocês sabem né se a gente dá se vocês deixam eu me empolgo e aí eu começo aqui a fazer escândalos né então tem que ficar mais quietinha ó temos madeira suficiente temos tudo e aqui com a picareta de ferro vai rápido o que é o que é ruim porque a gente gasta né picareta de ferro mas é bom porque vai rápido ó tá que suspensei que ia ser muito cascalho aqui porque cascalho não é bom cair na nossa cabeça é perigoso deixa eu acender aqui pra vocês poderem ver aí bonitinho e bora lá ó eu tenho que ver qual camada a gente tá opa opa muito bom muito bom deixa eu botar pedregulho aqui não sei porque que eu trouxe essas sementes né mas tudo bem vamos tirar isso daqui vamos pegar esse pedregulho aqui esse ferro aqui ó tem mais ferro aqui muito bom ferro é bom adoro vamos fechar isso daqui e bota uma luzinha aqui porque ajuda muito a gente ver o que que a gente tá fazendo né ah tá queria só ter certeza que eu tinha feito escada e não reto ó vamos pra lá e aí eu não sei qual camada a gente tá mas o que é o nosso foco o nosso foco é diamante a gente precisa de diamante urgente urgentemente deixa eu ver aqui f3 estamos na camada 41 é isso é 41 é isso 41 então ainda falta muito pra camada nossa falta muito pra camada 11 então bora lá vamos descer sem dó e eu tô descendo de um só né vocês tão vendo eu não vou nem pegar isso daqui agora não pra poder agilizar eu pego o ferro depois pensei que tivesse encontrado um lugar um aberto mas não né ó ouço monstros carvão meu amigo adoro e ouço mais monstros ainda ó pensei que tinha monstro deixa eu botar a luz aqui que é importante que a gente não se não se perde tô ouvindo eles bem baixinho porque eu já diminui o barulho do jogo para monstros porque eu detesto ouvir barulho alto caverna é o meu pior inimigo tenho muito nervoso então vamos lá ó tem o barulho de morceguinho também morceguinhos amigos e eu tava pensando em usar esses blocos novos né não são bem novos né mas são novos há um tempinho pra fazer a decoração da nossa casa porque eu nunca usei esses blocos e vocês né e aí a gente poderia tentar fazer isso daqui então acho que talvez eu vá tentar fazer com ele ó vamos aqui agora estamos nessa parte de terra e aí mais pedregulho a gente tem que ir pra camada bem a gente tá bem longe da camada que a gente precisa vamos ver porque a gente já tá descendo bem e aí rapidinho a gente chega lá que aí quando a gente chegar na camada 11 o nosso plano é pelo menos um diamante no vídeo de hoje ainda deixa eu ver aqui opa camada 11 já viu que rápido deixa eu confirmar aqui bonitinha 11 até que foi rápido hein até que foi rápido essa daqui então vai ser a 10 então a gente vai aqui ó agora só começar a explorar então a gente vai vendo entre a 10 e a 11 ó e aí dá pra diminuir mais um pouquinho também se a gente quiser vamos fazer mais um aqui pra baixo pra gente ver e aí daqui a gente vai marcar os túneis ó primeiro eu vou pra frente eu acho deixa eu botar a luz aqui eu acho que eu vou pra frente aqui ó bonita bonito vou tirar isso daqui vou botar aqui do lado pronto pega aqui e vai quebrar a nossa picareta mas não tem problema porque a gente tem uma nova e eu tenho eu trouxe as coisas pra se precisar fazer então também não tem problema e vamos lá camada estamos agora na 9 né opa amores amores finalmente finalmente outro mais não encontramos quantos? 4 diamantes não nossa encontramos 4 diamantes e vamos aqui continuar progredindo aqui vamos pra frente aqui bota uma luzinha por favor pra gente não se perder no escuro vamos pra cá terra não sei porque tem terra na camada nessa camada aqui não faz muito sentido mas vamos lá vamos procurar e já encontramos 4 diamantes quanto vocês acham que a gente vai encontrar no episódio de hoje? será que a gente vai encontrar mais? vocês acham que dá tempo? redstone redstone também não é tão ruim né? dá pra gente fazer umas tochas de redstone pra marcar o local ó ó vamos botar aqui tira isso daqui bonitinho tira isso fecha ó e aí coloca uma luzinha aqui coloca e vamos pra lá encontramos na camada 11 mesmo né? vocês viram que tava mais acima por isso que eu tô fazendo tô cavando assim mais alto pra gente poder ver direitinho tanto na parte de baixo quanto na parte de cima aqui ó ó mais um pouco mais vou assim mais 5 blocos 1 sigo de profundidade né? então 1 2 3 4 e 5 se tiver tem redstone ali vamos ficar de olho porque as vezes tem lava temos que tomar cuidado pra não cair uma lava na cabeça ó e nada aqui não tô vendo nada então vamos voltar pra cá vamos voltar pra cá e eu vou pegar uma tocha de redstone eu espero que eu lembre pra marcar o caminho que não é tá? vou pegar só uma mesmo só uma tostinha e é pra marcar que pra cá não é não é pra cá tá? por enquanto não é pra cá bonitinho marcamos e agora a gente vai um pouquinho pra cá tô pegando tô pegando tô tirando isso daqui era pra tirar com a pá né? ó vamos um pouquinho só um pouquinho pra cá pra gente ver se a gente acha diamante porque a gente achou nessa área aqui as vezes tem alguma é uma área boa né pra diamante só que tem que ter muito cuidado pra não acertar a lava porque lava poderia nos matar provavelmente iria nos matar e ó eu preciso pelo menos dos diamantes o suficiente pra fazer uma armadura pelo menos não né eu preciso de diamantes o suficiente pra fazer uma armadura armadura? armadura cebolinha como sempre vocês sabem né que cebolinha gosta de vir aqui falar com gente ó não tem diamante aqui não eu tô achando que ó e o alarme tocou e o alarme tocou mas tem ferro ali eu quero dar uma olhada rapidinho rapidinho pra ver o que que é isso ó pra lá pra cima não tem nada mas vamos pra cá só pra dar uma olhada porque as vezes né a gente abre aqui quando tem muito minério assim legal aparece ferro aparece coisas opa que susto ó pega aqui bota lá ó e mais um aqui esse aqui não tem pega aqui opa peguei ferro todo ferro e pra cá nada né eu vou terminar essa pá já terminei e nada tá então pra cá também não é então deixa eu fechar isso daqui botar a minha tochinha de redstone e a gente encerra o vídeo por aqui no próximo vídeo a gente pode dar uma olhada continuar aqui fazer um túnel pra um outro lado pra gente poder tentar 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 encontrar a mais diamantes porque eu acho que a gente tá na camada certa a gente só precisa encontrar então amores olha só esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostou do vídeo dá um joinha pra mim se gostou muito do vídeo compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação um beijo grande não se esqueçam que eu amo vocês e até o próximo tchau tchau tchau